Vamos conversar nesse vídeo sobre os músculos da região anterior da perna, a sua inervação, vascularização, sua ação, onde estão. Então, para começar, deixa eu só explicar um conceito. Então, quando a gente vai estudar a perna, é interessante a gente dividir a perna em compartimentos. Os quatro compartimentos da perna são anterior, o compartimento anterior, o compartimento lateral, também chamado de compartimento dos fibulares, o compartimento posterior, que é então subdividido em superficial e profundo. Nessa aula, a gente vai falar sobre os músculos do compartimento anterior, que são quatro, a depender da referência, podem ser três. Eu vou explicar o que é isso. Então, falando sobre a inervação dos músculos da perna, Então, lá no plexo lombar, que são os nervos que saem lá da coluna lombar, sai um nervo, que é o nervo ciático. E esse nervo, ele vem pela região posterior da coxa, o nervo ciático. E na região da fossa poplitea, da região posterior do joelho, a parte de trás, ele vai se subdividir. Ele continua pela parte de trás da perna em tibial, chamado tibial, que vai fazer a inervação da região posterior, do compartimento posterior, superficial e profundo. E um outro nervo, que é o fibular comum, ele então vai contornar a cabeça da fibula, que é o osso lateral à tíbia, e vir para a região anterior e lateral. Já na região anterior, então, esse nervo, ele então vai se dividir em fibular profundo, que vai ser o responsável pelo compartimento anterior da perna. Então, todos os músculos são enervados por esse nervo fibular profundo. E o compartimento lateral vai ficar com o fibular superficial. Então, a gente vai falar dos músculos do compartimento anterior, que são enervados por um ramo do nervo ciático, que sai lá do plexo lombar, que se subdivide em tibial, fibular comum, fibular comum dá a volta na cabeça da fíbula, então é o fibular profundo. Então, todos os nossos músculos são enervados por esse nervo aqui. Sobre a vascularização, então, o que acontece? Nós temos na perna algumas artérias. E tem uma artéria que sai da região posterior, da região de trás da fossa poplitea, ela dá a volta pela membrana interóssia e vai para a região anterior. Essa artéria é a artéria tibial anterior. Então, todos os músculos da nossa região anterior da perna são vascularizados pela artéria tibial anterior. Então, vamos ver esses músculos. Então, nós temos essa imagem do Néter. E esse primeiro músculo aqui mostrado na região 1, a gente percebe que é um músculo que está anterior à tíbia. A tíbia é esse osso da perna aqui. Então, é um músculo que está anterior à tíbia. E por ele estar anterior à tíbia, ele recebe o nome de tibial anterior. Esse músculo vem e ele vai se inserir nessa região, que é a região do cuneiforme medial e da base do primeiro metatarso, que é esse osso aqui. Então, o músculo tibial anterior é um músculo que é anterior ao osso da tíbia. Ele vai se inserir nessa região e ele vai ter como função flexão dorsal, que nada mais é do que puxar o pé para cima. E nós vamos ver que todos os músculos da região do compartimento anterior têm essa mesma função. E ele também vai fazer uma inversão de pé, que é puxar o pé para o lado. Então, imagine que você tem uma corda que está fixada aqui. Se você tracionar essa corda, o pé vai vir para cima, que é essa flexão dorsal, aqui que eu falei, e o pé vai fazer uma inversão, que é ir para o lado de dentro. Perfeito? A corda está puxando aqui, então ele está indo pelo lado de dentro aqui. Que isso a gente chama de inversão de pé. Então, esse é o primeiro músculo. Então, o primeiro músculo dessa sequência, do compartimento anterior, é o tibial anterior, que ele recebe esse nome porque ele está anterior à tíbia. Existe um músculo no compartimento posterior chamado tibial posterior, porque ele está atrás da tíbia. Os outros músculos, né? São os músculos extensor longo do álux, que nós vamos ver o tendão dele aqui, esse músculo aqui, que está nessa região de dentro. Então, o extensor longo do álux, o que ele faz? Ele levanta o dedão. Ele faz uma extensão de álux. Perfeito? Então, a função dele é fazer extensão de álux e ajudar na flexão dorsal, que é levantar todo o pé, como a gente falou antes. Então, o segundo músculo, que eu falei para vocês, é o extensor longo do álux. Então, se tem um extensor longo, existe também um extensor curto. Só que o extensor curto do álux, ele está na região do pé, que a gente vai ver em outra aula, se inserindo aqui nessa região. Tá? Então, terceiro músculo. O músculo, então, que é o extensores dos dedos. Então, a gente vê aqui o tendão deles, todos eles aqui se inserindo, e aqui ele formando, saindo a inserção e o feixe dele aqui na região da perna. Tá? Então, o extensor longo dos dedos é um músculo que ele vai fazer, então, a extensão dos dedos, levantar os dedos e ajudar na flexão dorsal, que é aquilo que eu tinha falado de levantar o pé. Perfeito? Por fim, nós temos um terceiro músculo, que ele, dependendo da referência, ele é colocado, então, vou botar aqui um asterisco, ele é colocado no compartimento lateral, que é o fibular terceiro. Então, existem dois fibulares num compartimento... Terceiro. Existem dois fibulares no compartimento lateral da perna. Tá? Compartimento lateral da perna, essa região aqui. O fibular longo e o curto. E existe um terceiro músculo chamado de fibular terceiro, que foi chamado de fibular terceiro, porque foi o terceiro músculo a ser descoberto, que ele, de acordo com alguns autores, o néter, inclusive, é um deles, coloca ele no compartimento anterior. É um músculo que ele vai se inserir na base do quinto metatarso, que é o ossinho aqui do pé. Ele também vai ser enervado pelo fibular profundo e ele vai auxiliar na flexão dorsal, que é levantar o pé, como a gente tinha falado, e ele vai fazer uma eversão do pé, que é o contrário do que a gente tinha visto. Então, inversão era levantar o pé para esse lado, né? E eversão é para o outro lado. Então, o fibular terceiro, que é esse músculo inconstante, ele não é presente em todo mundo, ele tem essa função. E o néter considera ele no compartimento anterior, mas alguns autores consideram ele no compartimento lateral. Perfeito? Então, esses são os músculos do compartimento anterior da perna. Na próxima aula, vamos falar sobre o compartimento lateral e depois sobre o compartimento posterior. Obrigado!